Esse é o Bodoglin, é o brabo da putaria Imagina a cena, tu por cima cavalgando Volando devagar, tu vai sentando Imagina a cena, tu por cima cavalgando Não, 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 não Volando devagar, tu vai sentando 15, 15 do 7, que as TLC vai mandar pra tu Vai cavala, vai cavala, vem por cima Imagina a cena, tu por cima cavalgando Volando devagar, tu vai sentando Imagina a cena, tu por cima cavalgando Volando devagar, tu vai sentando Lá, 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 lá MTSC, mas passando por cima cavalgando Volando devagar, tu vai sentando 15, 15 do 7, que as TLC vai mandar pra tu Vai cavala, vai cavala, vem por cima Vem por cima, vai cavala, vai cavala Vem por cima, vem por cima Imagina a cena, tu por cima cavalgando Volando devagar, tu vai sentando Vem por cima cavalgando 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 Vem por cima cavalgando